Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite. A memória dos homens e dos animais é o armazenamento e recordação da informação adquirida através da experiência. A aquisição de memória denomina-se aprendizado. Essa é uma das formas que o neurocientista Ivan Esquerdo define a memória. Ivan Esquerdo, que coordena o Centro de Memória da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e também é coordenador científico do Instituto do Cérebro, é o entrevistado do Frente a Frente de hoje. Também participam do programa as jornalistas Laura Medina, especialista em saúde e bem-estar, Mariane Schlindwein, repórter da TV Record, e Andressa Dornelis, assessora de imprensa da Critério Inteligência em Conteúdo. Doutor Ivan, boa noite. Obrigado por ter presença aqui no programa. Eu li aqui na abertura do programa o seu conceito de memória. Eu de todo mundo. Perfeito. O senhor dedicou a sua vida a estudar a memória, né, doutor? E o que a gente pode dizer a respeito do que se aprendeu a respeito da memória? É um mistério desvendado ou ainda há muito mais para aprender do que já se aprendeu? Qualquer tema de pesquisa nunca é algo determinado, nunca é desvendado por completo. A memória é uma coisa na qual desvendamos muitíssimas coisas, muita gente pelo mundo afora ao longo dos últimos 50 ou 60 anos. E realmente sabemos cada dia, mas deixou de ser um mistério misterioso, que era para ser uma coisa na qual se pode trabalhar. Ou seja, podemos estudar, dividi-lo em pedacinhos e estudar coisas, estudá-lo comparativamente em muitas especiais animais, que isso é necessário porque senão nos ajudam a entender todos. E realmente se sabe muito mais, cada dia sabemos mais. Tem novas formas de memória que foram descobertas ao longo dos anos, muitas formas novas. Antigamente, pensar que tinha mais de uma forma era pecado mortal, lá pelos anos 20 ou algo assim, do século passado. Mas agora não, sabemos já há bastante tempo que há várias formas e são bastante independentes entre si. O aprendizado de uma pouco tem a ver com a capacidade de aprender outra. Então, isso nos ajudou a entender muita coisa. Que formas seriam essas, professor, que foram descobertas de memória? Bom, para começar pela duração. Tem memórias de muito curta duração, memórias online, basicamente, que duram segundos. É a memória que temos quando conversamos. Conversamos e ninguém se lembra de qual foi a terceira palavra da minha frase anterior. Ninguém sabe isso. Porque gravamos e perdemos na hora, porque senão estaria atrapalhando o tempo todo. Suponhamos que a palavra seja P, ou estaremos P falando P, todo P, tempo. Então, não daria. Então, daí falamos e esquecemos, e jogamos fora. E vamos a outra. Essa é a memória instantânea. Se usa para uma pequena prolongação dela, que dure segundos, e acusamos para falar no telefone. Qual é o número do dentista? Tá, 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 tá. Essa é uma prolongação que já não é tão online, mas é imediata. Depois tem memórias que duram poucas horas, que servem para manter uma conversação ou para ir a algum lugar, tá. Essas duram algumas horas e são também, as duas são memórias de trabalho. Memórias que o indivíduo usa para gravar essa ou outras coisas. E depois tem memórias que duram mais tempo, que duram horas, que duram dias, que duram anos, que duram décadas, né. Eu me lembro de todos, nós lembramos de coisas da infância, que... As mais importantes, as que mais nos gravaram, se gravaram em nós, essas duram mais tempo. Mas todos aprendemos. Essas memórias duram décadas. A memória, ela está diretamente ligada com a emoção. Sim, quanto mais emoção exista no momento de fazer uma memória, de adquirir uma memória, melhor se grava. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, atores que têm monólogos e que precisam, durante muito tempo, facilita pelo fato de estar ligado com aquela emoção daquele momento que ele vai armazenando. E em outra coisa, se vê mais ainda isso. Os atores são profissionais da memória como somos os professores. Somos os dois grandes grupos de trabalhadores da memória. E outros também, claro, mas o que mais usamos da memória, porque parte do nosso ofício, é professores e atores. Vivemos disso. Sem isso, não há profissão. Agora, é... Isso é um exercício para preservar? Pode ser considerado também um bom exercício para preservar a memória? É um magnífico exercício. É o melhor. Ler é o melhor exercício para a memória. Por que ler? Porque utilizamos tantas formas de memória, tantos programas cerebrais para ler. Por exemplo, quando lemos, vamos supor que estou lendo uma coisa que está escrita aí, nessa parede, e a palavra árvore. Olho, vejo a letra A. Imediatamente, meu cérebro tem que fazer um scanning de tudo que ele conhece, que comece com a letra A. Faz. Em mil segundos, percorre línguas e palavras e frases de mil situações possíveis. Milhões de situações possíveis. Aí, continua lendo e vem a letra R. Aí, joga fora tudo o que teve que percorrer. E agora, tudo que começa com ar. Então, aí começa a percorrer árvore, argentina, armário. E isso lá vai acontecendo, as sinapses vão... Enquanto conversamos, enquanto lemos. E isso são sinapses e sinapses que participam. Temos 80 bilhões de neurônios e cada um recebe e emite entre 100 e 1.000 sinapses. Imagina quantas conexões tem. É uma ginástica cerebral. Uma ginástica enorme, enorme. Não existe nada comparável com ler, nesse sentido. Falar em palavras cruzadas, sim, todas essas coisas ajudam, mas o simples fato de ler a palavra árvore ajuda mais. Ler qualquer coisa. E a gente está falando, eu não sei se a gente está falando da questão do que se pode fazer para exercitar, mas o que a gente faz que prejudica a memória? Tem alguma coisa, assim, que no dia a dia a gente faz que pode prejudicar a memória? Sim, dormir demais. Essa é uma. Drogas. Todas as drogas de ação psicotrópica, que são muitíssimas. Não é só o álcool, a cocaína, a forma de crack ou não. Não, essas são as mais conhecidas, mas muitíssimas prejudicam a memória. Tabaco, inclusive. Tabaco facilita a memória. É uma coisa... Por isso, em parte, muitas pessoas fuma... Começam a fumar, em parte, porque se sentem agilizados. Mas o tabaco tem outra contra-grave, que... Para que queremos uma boa memória se morremos do pulmão, não é? É interessante, porque, claro, quando as pessoas fumavam em qualquer lugar, a gente via sempre nas redações, jornalistas fumando, escritores, sempre tem aquela imagem, tem clássica. Sim, tudo fumava, mas eu fumei numa longa época, mas ganhei anos de vida desde que parei, não é? E isso aí, para que queremos uma boa memória se vamos morrer depois da manhã, não é? Atualmente, a gente recebe uma quantidade, produz também, de informações muito maiores do que 40, 50 anos atrás, não é? Como que isso impacta a nossa memória? Em geral, bem. Até agora, não encontramos o limite que nosso cérebro tem em matéria de coisas que pode captar ou guardar. Isso ainda não foi achado. É enorme, muito mais do que pensávamos 10, para não dizer 50, é muitíssimo, é grande. Essa dúvida de se vamos poder guardar tudo o que estamos vivendo, não sei, geralmente podemos guardar quase tudo, não é? Agora, guardamos apagando, em parte podemos guardar porque ao mesmo tempo apagamos tudo o que não nos serve ou achamos que não nos serve. Então, por exemplo, quem se lembra da tarde dos dias de ontem, em detalhe? Ninguém. Podemos nos lembrar de algumas coisas para usar 12 horas, que é o que dura, digamos, a segunda metade dos dias de ontem, ou às seis horas da tarde, digamos, de uma da tarde às sete da noite. Bom, isso, ninguém se lembra exatamente tudo. Perdemos a imensa maioria disso. Jogamos fora. Não nos serve. E isso é normal? É normal, isso é, assim somos, estamos feitos assim. É como a coisa que a gente chupa um pouquinho do pirulito e joga, é isso. Porém, algumas pessoas têm uma habilidade admirável, né, de guardar detalhes de fatos passados, até mesmo algumas datas. A verdade é que se a emoção é mais ou menos mantida alta, guardamos muito mais coisas. Por exemplo, ninguém de nós esquece em que lugar da casa estava e fazendo o quê, quando, por exemplo, morreu Ayrton Senna. Todo mundo que... As torres. Toda. Em que lugar da casa fazendo o quê, quem foi o primeiro que viu assim, tudo isso não lembramos. Tem pessoas que têm capacidade de armazenar mais memória do que outras? Sim, a pessoa que tem memória maior que outras. Existe isso? Não é igualitária a memória, não. Isso estaria ligado genética? Em parte pode ser que sim, agora em parte é pelo treino também. Ah, então eu posso nascer com uma capacidade, não tem essa capacidade já definida? Em parte tem, se acredita que uma boa parte da nossa capacidade de memória pode ser inata, pode ser vir conosco desde que nascemos. Pode ser hereditária, provavelmente, obedece a razões hereditárias. Mas, outra parte não, a parte, o principal da memória é o exercício que faz. Então, a gente... Por exemplo, músico se lembra de notas com facilidade. Eu não sou músico, não me lembro tanto, não toco instrumentos, mas... Agora, um leigo completo de músico, uma pessoa que não gosta de música, parece mentira, mas existe, não guarda memória de música. A música, ela também nos desperta rapidamente, né? A memória escondida. A gente apaga a memória, lembranças, recordações, elas são... Esquece, se apaga. Sim, elas se apagam ou elas ficam escondidinhas lá no buraquinho do sério? Algumas coisas, sim. Muitas coisas que não sabemos, persistem. E nós achamos que perdemos mais do que perdemos, mas muitas coisas não se perdem, achamos que perdemos, mas depois vamos procurar e lá está. Mas muitíssimos itens de aprendizado, que formaram memórias, se perdem mesmo, muito se perdem, a maioria se perdem. Essa conexão que o senhor falou da memória com a emoção, também está ligada a alguns tratamentos, pessoas que passam por traumas e que esquecem fatos traumáticos. Acontece também. Então, tem que reviver a emoção para... Agora, está ligada, isso quando acontece um trauma, mas quando não acontece um trauma, todos que não estamos nos traumatizando. Bom, depende da formação da memória, da modulação dos neurônios que fazem memória por certas vias cerebraicas. Por exemplo, a via que secreta noradrenalina ou dopamina sobre células que fazem memória. Essas são duas vias grandes com muitas variantes que existem e usamos constantemente. E esses mecanismos químicos que já conhecemos muito bem estimulam as células que produzem memória. As estimulam, as fazem funcionar mais. E essas células que produzem noradrenalina e dopamina são típicas da emoção, né? Certo. E quando popularmente se diz, ah, sinto adrenalina... A adrenalina não sente. A adrenalina é basicamente periférica e não chega ao cérebro. Mas o que o cérebro faz é produzir noradrenalina, que é um derivado comum, por conta própria. A adrenalina é periférica, a noradrenalina é central. A dopamina são duas substâncias químicamente emparentadas com a adrenalina. E todas elas produzem esse efeito estimulante. E efeito estimulante sabemos... Em parte fui eu que estudou isso, mas em parte muitos outros estudaram isso. É uma coisa que eu não me considero o descobridor disso. Foi um, dois, muitos que trabalharam no tema. Mas foi descoberto, assim, entre os anos 60 a 80, digamos 70 a 80, a modulação por noradrenalina e dopamina e adrenalina também, mas de células que produzem memória. Falando em pesquisa, professor, nessa questão, assim, hoje, qual é a principal pergunta que a pesquisa, né? Em memória, ou, né? A neurociência. Como se codificam as memórias? Essa é a principal pergunta. Essa é a principal questão que hoje está sendo buscada na pesquisa. Isso aí de como se codifica a memória deve ser uma das perguntas mais complexas, porque até agora ninguém chegou perto disso aí. É muito difícil. Sabemos que em que forma se faz essa codificação, mas não sabemos como é. Como se codifica no sentido fisiológico? Sim, por exemplo, eu vejo a sua cara e algo acontece, eu sei, minha via visual vai intervir, minha via olfatória vai sentir seu cheiro. Os ratos utilizam só a via olfatória para se reconhecer, nisso estamos trabalhando agora. Os humanos utilizam mais a vista que o olfato, mais o tato que o olfato, os humanos, mas os animais não utilizam basicamente o olfato. Os ratos de laboratório utilizam só o olfato. E isso é o que estamos estudando agora, como se forma o comportamento social dos animais. Claro, é diferente do humano no sentido que eles usam o olfato e nós usamos mais a vista, mas algo no mecanismo central disso deve ser semelhante, porque leva ao mesmo, leva ao reconhecimento dos seus pares. Mas, bom, agora isso... E é isso, não gostar, às vezes as pessoas, ah, eu tenho afinidade com determinada pessoa ou não, né? Claro, isso vem daí, primeiro eu tenho que reconhecer a pessoa. Já vimos esta pessoa? Não, é a primeira coisa. É nova ou estou conhecendo agora? Isso é a primeira coisa que o cérebro se formula e resolve na hora, reconhece isso, aprende isso com certa facilidade. E depois reconhecer propriedades dessa pessoa e atribuí-las a ela. Ah, é aquele que gosta de botar o tomate em cima da geladeira. Não, é aquele que gosta de mulher, é aquele que gosta de gatinho, é aquele que gosta de andar de carro. Então, isso aí vai fazendo o conjunto de dados que possuímos... Relacionando as... Essa pessoa e aí veremos se gostamos ou não dela, em primeiro lugar. E em segundo, vai dependendo se gostamos ou não, o que queremos fazer com essa pessoa ou com esse indivíduo. O senhor falou da codificação através dos sentidos, né? Bom, a questão da plasticidade neuronal, ela entra um pouco nisso aí? A codificação, eu me refiro, sim, através dos sentidos, mas que substâncias se produzem e onde e em que via nervosa e fazendo o quê? Isso é o que queremos, isso é a codificação. É bem mais o que perceber pelo sentido, é no sentido e tudo o que vem depois, né? O sentido, mas no sentido eu faço uma mulher com a qual eu vou me casar. O sentido com o sentido eu vejo, gosto dela, é bonita, eu tenho um tipo físico que gosta, fala bonito, mas se depois todo o conjunto de coisas que faça com que eu depois vou ter uma relação social forte com ela, ao ponto de fazer um casal, isso é posterior, é muito mais complexo, envolve muitíssimas coisas. E descobrindo essa codificação, esse caminho que se faz, seria o caminho da memória que se faz para guardar essas informações, isso poderia ajudar a doenças que a perda de memória é um sintoma, como o Alzheimer também foi? Seria alguma forma, algum caminho para chegar a alguma... Existem muitos caminhos, né? Se parece aquilo de todos os caminhos levam a Roma, sim. Muitíssimos caminhos levam a que se forme a memória. Para começar os caminhos procedentes da informação sensorial, vista, olfato, etc., em maior grau, olfato para os animais inferiores, mais à vista e, em parte, audição para humanos, primatas, cachorros. O cachorro reconhece o assobio do dono como diferente do assobio do vizinho do lado, né? E tem uma delicadeza profunda nisso aí, tem as famosas histórias da guerra, na segunda guerra. Durante o bombardeio, 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 tinha mais que recorrer. Ouviam o choro de uma criança pequena, apesar das bombas. Distinguiam entre os múltiplos sons daquela, aquele da sua filha, que está chorando porque quer mamar. Isso, consegue esse tipo de discriminação delicadíssima, né? Essa seria a memória seletiva, que a gente fala também, lembra só o que ter. Sim, é a memória usada na música. Em todas as músicas complexas, por exemplo, a música sinfônica, tem sempre alguns sons dados, por exemplo, pelos pífanos, né? Ou por algum violino que toca, tui duas notas que se misturam com as outras e contribuem enormemente à massa de tudo aquilo que ouvimos. Por exemplo, aquele pífano que fez duas notas e pip, pip, pode ser que mude o caráter de tudo que o indivíduo está ouvindo nesse momento. Isso é uma das coisas que estão na arte musical. Você falou dopamina, enfim, estava falando desses neuros hormônios. O exercício, então, ele é um fator importante para se ter uma boa memória? É um fator importante, sim, melhora a memória. Nós acabamos de publicar um trabalho onde mostramos que uma sessão de exercício em ratos melhora a memória de uma coisa complexa, que era o reconhecimento do objeto adquirido antes. E qualquer exercício, né? Atividade física tem... Sim, física é um exercício em ratos, corre. Corre. Independente da intensidade, é isso? É... Forma também. Sim, talvez assim, até às vezes a gente só pensa em academia, né? Mas pessoas que nem estão aí... Sim, ajuda, ajuda a lembrar. E a plástica do cérebro, ele vai se modificando com o passar do tempo. O exercício também ajuda, é uma ginástica que pode ajudar a se manter essa plástica e a memória? O cérebro muda como resposta a muito mais coisas do que se pensava. Muda com relação a tudo, praticamente. Muda até de tamanho, algumas sinapses mudam de tamanho, muitas mudam de tamanho. E isso interfere na memória? Isso ajuda ou interfere na memória, dependendo de... Depende do que exatamente? Depende se esse crescimento de uma sinapse é bom para aprender ou é ruim para aprender. Sim. É bom para aprender ou vai fazer esquecer tudo o que acaba de se aprender. Isso pode acontecer também. Por exemplo, a gente fala que a emoção está ligada diretamente, mas algumas coisas assim, digamos, mecânicas. Andar de bicicleta, por que que às vezes a gente anda lá na infância e depois com 50 anos pega uma bicicleta e sai de novo? Aí está o que comentei antes, de que existem muitos tipos de memória. Existem basicamente duas grandes categorias de memória. De memória de duração prolongada, de longa duração. A memória chamada de procedimento, andar em bicicleta, tocar um teclado. E a memória declarativa, que é de guardar conteúdos. Essa não é simplesmente tocar um teclado, senão saber que é música estou tocando um teclado. Ou aprendi inglês, ou inglês. Essas são memórias declarativas. Por que se chama assim, foi um nome botado... Parece besta, mas não é tão besta. São coisas que a gente pode declarar que são memórias. Por isso, eu tenho que dizer que andar de bicicleta é uma memória. E me baseio em que, como descrevo isso. Eu tenho que demonstrar que sei andar para... Agora, se eu vou... De que memória você sabe? O inglês é uma memória. Eu me lembro do inglês. Eu sei inglês. Eu conheço a cara da minha tia. Essas são coisas que são memórias declarativas. Eu posso declarar que existem. Eu posso descrever essas memórias. Então, se chamam essas declarativas. E elas se comparam. Então, o aprender inglês, relembrar da infância o inglês ou outra língua e o andar de bicicleta, que é algo mecânico. São dois tipos de memórias que são processadas por lugares diferentes do cérebro. As de procedimentos, andar de bicicleta, tocar um teclado, saber quando tem que acender a luz, essas coisas. Essas se guardam basicamente no cerebelo e em alguns núcleos da base do cérebro. E a memória declarativa está no córtex, basicamente. No córtex, em muitas regiões do córtex ou paracórtecais. O senhor acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. Além do córtex, o senhor respondeu o cerebelo também. Tem um outro lugar que seja a sede de memória no corpo? Todo o cérebro, na verdade. Todo o cérebro. Todo o cérebro serve para... O que mais sabe fazer é guardar informação. Cada um num cantinho. Se essa pergunta você me tivesse feito dois anos atrás para ver como evoluem as coisas, eu teria dito sim, o hipocampo. O hipocampo é uma região de córtex antigo, filogeneticamente antigo, que está localizado dentro do lobo temporal. Até pouco tempo atrás, as memórias foram aí e depois passam ao resto do cérebro. Agora sabemos que se formam simultaneamente aí, no hipocampo, e em muitos outros lugares do cérebro, ao mesmo tempo. Evidentemente, o cérebro utiliza isso como arma para se lembrar melhor, para aguentar golpes ou traumas, ou AVCs. E para sobreviver a todas essas coisas e continuar funcionando, o cérebro utiliza isso. Guarda em muitos lugares. É como, tá, vou guardar este, tá, copiei um artigo da internet. Tá, vou guardá-lo no meu pendrive, mas também no computador do meu serviço. Não vou escrever alguma coisa numa folha de papel. Vou fazer tudo isso, sobre isso, assim tenho garantia de que não vou perdê-lo. Sim. Quer dizer que não tem um neurônio específico responsável pela memória. Não, existem set grupos de neurônios que guardam memórias e geralmente aguardam em forma repetitiva. E o código que aguarda pode ser diferente cada uma. Daí quando eu falava em codificação. Porque evidentemente as células de um lugar que respondem a dopamina não vão guardá-lo da mesma maneira que as células de outro lugar que utilizam outro neurotransmissor. Por exemplo, acetilcolina. Tá, então daí cada uma utiliza um sistema bioquímico diferente e utilizará mecanismos diferentes. Sim. É como daqui a pouco ouve uma música, se recorda de um determinado fato ou encontra uma pessoa e se recorda daquele fato, né? São vários caminhos. E especializa a região do cérebro. Por exemplo, guardamos uma música em relação com determinado sentimento ou o cheiro, tá, ou situação diária. Por exemplo, um dia que chovia eu estava na casa da minha tia e conheci uma amiga dela da qual eu gostei muito. Tudo isso se guarda junto. Agora, uma coisa em um lugar mais e outra em outro lugar mais. Das caras a gente se guarda em algumas regiões do córtex. Do cheiro em outras. Então vai guardar pedacinhos aqui e pode juntá-los e fazer. Isso não se pensava assim. Até dois, três anos atrás parece mentira, mas ninguém pensava assim. Pensava assim. Doutor, eu vou... eu tenho que pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o neurocientista Ivan Esquerdo. Doutor Esquerdo, a gente está falando sobre memória, sobre cérebro. Agora acontece... O senhor é um dos organizadores do Congresso do Cérebro, né? Que acontece... Sim, sou o menor dos organizadores. Acontece aqui em Porto Alegre a partir... Começou quinta e vai até sábado. Começa quarta e vai até sábado. Quarta e vai até sábado. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse congresso, porque o senhor comentava antes de começar o programa é que ele é um congresso que acontece anualmente e que tem uma receptividade muito grande da comunidade científica. Tem, tem. O que tem que... Junta pessoas que antigamente não se ligavam entre si. Por exemplo, comecemos entre os profissionais médicos. Neurologistas e psiquiatras. Não se falavam. Um tinha um neurologista que se reunia com o seu grupo e o psiquiatra, por outro lado, com o seu grupo. Às vezes, sim, e às vezes não com psicólogos, mas não com neurocirurgiais, por exemplo. Agora sim. Neste congresso reunimos todos. E aí aprendemos todos. Cada um aprende de todos os restos, né? É útil. Sim. Ele tem... É um congresso que tem participação internacional. Ele chama cientistas de fora do país. No início era... No primeiro congresso foram convidados uma ou duas pessoas de fora do Brasil. Mas, por exemplo... Mas agora, o anterior a este foi feito em Buenos Aires. Tinha uma maioria de argentinos. E tinha gente de todo mundo aí. E o anterior foi feito em Montreal. Tinha um grande número de canadenses e americanos. Mas reunimos gente... Creo que aqui temos gente dos cinco continentes neste congresso amanhã. Certo. E essa pesquisa aqui no Brasil, como é que está? A questão da pesquisa? A questão da neurociência. Muito bem. Agora, batida até o cansaço pela situação econômica. Estamos levando, já vamos para o terceiro ano de recessão. Agora vamos sair, parece. Está ótimo. Tomara que saímos. Essa recessão nos matou a todos. Perdemos um 15% de nossa economia. E nesse 15% está o apoio à pesquisa, à neurologia, à psiquiatria, à psicologia. Tudo está aí. Perdemos 15%. Perdemos... É muito. É uma quantidade exorbitante. Perdemos. Isso desapareceu, não volta mais. Mas não a ponto de inviabilizar o trabalho que é feito. Não, não. O trabalho... A participação, o apoio internacional às pesquisas acontece aqui? O apoio não acontece aqui, não. Não temos apoio de fora. Praticamente não temos. Cada país praticamente mantém sua pesquisa. E isso deveria ser uma preocupação. Essa poderia ser patriótica, mas não é. Porque nenhum governo brasileiro se lembra da pesquisa, na verdade. Se lembra para fazer pinta, para mostrar. Ah, nós fazemos tudo isso. Ciência sem fronteira. Mas na vida real, quando vamos a ofrecer os ovos, quem paga comida desse ratinho com o qual trabalhamos e quem compra os insumos químicos que usamos para administrar a ele, isso tem que vir de algum lugar e é dinheiro ou dinheiro. Sim. E isso aqui nós não temos. Tem show, mas não tem vida real. O senhor faz pesquisas, são consideradas pesquisas de ponta no mundo, né? São de ponta. O senhor faz pesquisa integrada com outros institutos de pesquisa? Essa é uma coisa. Por exemplo, não temos pesquisa integrada. Tivemos com o grupo argentino numa época, agora temos com o grupo italiano, com o qual trabalhamos muita coisa em comum. A metade do trabalho desse grupo italiano e do nosso grupo aqui é feito em colaboração com o outro. Tem muita coisa independente dessa colaboração. Tem pouca coisa independente dessa colaboração. Agora, sim, agora, ou também tem um pouco a forma que cada um de nós se adaptou a uma circunstância que se veia. Só alguém muito fanático ou com a cabeça, Deus sabe em que lugar, pode pensar que isto ia durar. Que aqui íamos ter uma situação de melhora da economia, que ia durar eternamente, que tudo ia ser oba a oba. Eu me ajudei com minhas duas colaboradoras principais. Nós nos sentamos aos três e dissemos, bom, vamos fazer uma coisa. Neste momento temos dinheiro. Isso foi há três anos atrás. Antes que comece a crise econômica grave do Brasil. O que temos aqui e o que podemos comprar para ter, guardar e que seja guardável, que seja, por exemplo, que não precise de uma refrigeração ultra grande, que seja possível de guardar. E que pesquisa podemos fazer com isso? Então, aí, nos juntamos e dissemos, vamos comprar isto, isto e isso. Compramos. Aí se terminou o dinheiro. Mas nós já tínhamos comprado. E agora vivemos disso. Ratos, que são os animais de trabalho, deixamos de trabalhar com outros animais ou com humanos porque é muito mais caro. Nós passamos a trabalhar só com ratos e a universidade nos dá. Ou nos cobra pouquíssimo, mas basicamente nos cede. Subsegir. Então, temos os insumos para ser utilizados e temos os animais para ser utilizados. Aí temos como trabalhar. Não podemos nos afastar muito dessas linhas, mas bolamos que linha precisamos para... Podemos fazer esta. Para isso que precisa, isto e isto, juntemos isto e isto. E vamos ver, vamos em frente. E aí, com isso, nos viramos. Muitos fizeram a mesma coisa no Brasil. Outros não. Achavam que a fada madrinha ia estar sempre aí, ou sei lá o quê, ou a galinha dos ovos de ouro. A galinha morreu, a fada madrinha não existe e aqui estamos, né? E esse período ainda de pesquisa pode... E não estamos com aquela história... Tem uma história da cigarra e a formiga, né? Bom, nós dedicamos a ser formigas. E agora podemos fazer coisas de cigarra, cantar. Estamos trabalhando, né? Falando do trabalho do senhor e da sua equipe, né? Vocês também desenvolveram a questão das memórias do medo, né? A memória do medo foi uma coisa gigantesca. É a principal memória, é a que nos permite estar vivos. É, gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco como que isso nos ajuda no dia a dia, né? Isso, tá, nós trabalhamos toda a nossa vida porque é a forma mais fácil, é fácil assustar um rato. O animado é fugirio, ele gosta de se escapar. Então, ensinamos disso aí, fazer alguma coisa que ele tenha que escapar. Então, e aí tem várias técnicas que se podem utilizar, dar alguma coisa que assuste ele, mas que não produza lesões nele, que já é desagradável. Então, aí um pequeno choque elétrico que não faça mal a ele e muito pequeno para que não cause estresse postraumático, se usa como estímulo incondicionado. E juntamos isso com uma campainha, com outra coisa, com outro rato, com diferentes coisas. E ensinamos a memória de medo. E vemos como combater o medo quando é excessivo, como estimular-lo quando é necessário. Isso é uma coisa, com isso se ajuda as pessoas a utilizar suas próprias estratégias para... Quanto tempo de pesquisa foi para chegar a essa conclusão? Minha e de mil grupos pelo resto do mundo, 50 anos. 50 anos? Isso começou, na verdade, mais. Começou com Pavlov na Rússia em 1901, 02. E nós somos que pegamos o trem, uma vez que já tinham dado um bom percurso, e estamos há 50 anos, e pouco, 60 nisso. As pessoas têm medo de perder a memória, né? Todo mundo tem isso. Muitas vezes, falta de atenção e não falta de memória. Isso se confunde muito fácil? Sim, se confunde muito fácil. E a dúvida pode causar perda de memória mesmo. A falta de atenção, pode não armazenar. A característica é porque a gente não grava quando não presta atenção. E a outra é quando... Uma vez que já gravou, mas depois perde. A falta de memória. A perda de memória. Então, daí, já gravou, fez minha memória, mas depois perdeu porque esqueceu, porque teve uma lesão, porque tomou uma droga, que a fez esquecer. Porque aprendeu uma coisa melhor, que a fez esquecer. Nós estamos muito estudando agora, não o esquecimento, sino uma coisa que Pavlov já chamou, extinção. A extinção é a inibição da expressão de uma memória. Por exemplo, eu tenho medo deste copo, mas inibo minha resposta de não tocar-lo e vou tomar um pouco de água, tá? Inibo meu medo. Inibo a resposta de medo, que seria fazer assim, tá? Uso o copo. Isso chama extinção, a inibição de uma resposta negativa a algo. E isso aí se utiliza muito para esquecer justamente os estresses pós-traumáticos. Como é que se dá essa extinção, essa inibição, doutor? Se expõe o paciente, no caso, a estímulos parecidos, se não iguais, àqueles que produziram um terror nele alguma vez. Por exemplo, digamos um indivíduo que estava em Manhattan, o dia que os aviões atropelaram as Torres Gêmeas. Mas a pessoa viu isso e ficou com um terror de avião, de Torres Gêmeas e do mundo enorme. Como se trata essa pessoa? Isso foi... já se sabia muito bem, mas aí se a psiquiatria mundial e a psicologia mundial se voltaram sobre isso aí e viram que a melhor forma é a extinção da resposta correspondente. Não se podia apagar a memória. Porque quem vê um avião batendo numa torre não esquece nunca mais. Nem a pau esquece. Agora, o que sim se pode fazer é que a sua reação desapareça e ele possa viver. Possa visitar outra vez Manhattan, possa ir a seu escritório se ainda está em pé. Eu conheço uma pessoa que voltou e voltou a ser o escritório que era poucas quadras da... Um argentino, era justamente, que tinha negócios de Manhattan e o cara voltou e disse Ah, mas o escritório está em pé, mas Deus sabe como... Está, estava. Era um edifício perto da torre, mas ele voltou e trabalha aí agora. Ficou aí, mora lá até. Mas, em todos os casos, isso pode ser educar a pessoa, fazê-lo aprender a não expressar essa ideia. E aprender a não expressar, a inibir a expressão de uma memória e extinção. Na verdade, é conviver com a lembrança, mas esquecer a reação que teve naquele momento. Isso aí. Não é esquecer, é inibir. Inibir, é. Inibir. Eu não esquecer... Eu não esqueço. Eu sei que aí, aí, melhor não ir porque vai me morder o pé. Tá, mas não... E vivo, não tem mais aquela lembrança. E a gente estava falando também dessa questão, assim, da perda de memória, né? O que que no dia a dia a gente pode perceber que tem algum problema de memória? Algum sinal, alguma coisa assim que pode ir percebendo, é muito complexo. E tantos e tantos confusos, às vezes, né? Porque quantas coisas a gente acha que essa... Ah, não me lembro. Será que estou extinguindo ou será que de fato esqueci? Então... E o estresse também influencia, né? O estresse é o pior inimigo da memória. O estresse mata a memória. A mata no ninho, se for. O estresse é pós-traumático, por exemplo. Esse é terrível. Esse, pelo contrário, faz lembrar, né? A gente até brinca, às vezes, o estresse, momento, né? Que as placas grudam. É, pois é. Porque, de fato, ele tem uma ação direta com partes do cérebro, né? E isso já sabemos também a que se deve. São hiperestimulações de várias vias nervosas que podem ser, em parte, aquela noradrenalina e dopamina, mas podem ser outras. São outras também. São várias. São hiperestimuladas e alagam os neurônios que eles normalmente inervam e fazem com que a resposta seja distorcida. Voltando à questão das drogas, por exemplo, e também voltando à atenção, uma série. Pessoas que têm problemas, digamos, bipolaridade, todos esses transtornos e que precisam de medicamento. Isso interfere na memória? Esses medicamentos podem... Em geral, as que se usam para tratar depressão, ou mania, ou bipolaridade, por exemplo, não afetam muito a memória. Nem, por exemplo, déficit de atenção, que hoje se tem muito. Déficit de atenção, sim. É tratado justamente por uma sustância que aumenta a atenção. Aumenta a atenção. A concentração da atenção. E isso favorece, então, a memória, no momento em que a pessoa tem mais atenção? Favorece a memória, o cara consegue concentrar. Aquela droga, digamos, esse medicamento não interfere em outras partes do cérebro? Assim como eu tive na minha família, não, em geral, não. Mas, agora, isso é uma coisa... Assim como eu tive um Alzheimer na família, eu tive dois ADHD, né? PDAH, eu tenho. Tu também? Eu tenho. E tem, são pessoas geralmente muito inteligentes, meu parabéns, mas é assim. São pessoas geralmente muito inteligentes, mas que o excesso de coisas nos perturba. E aí, focalizar e aumentar a atenção concentrada em água ajuda. Essas drogas, não. Aí se usa Ritalina, que é uma droga que atua estimulando sinapses dopaminérgicas e noradrenérgicas. E melhora a memória. Isso estudamos bastante, essa droga, metilfenidato, que é Ritalina, ultimamente. E encontramos várias características diferentes. Por exemplo, são capazes de induzir que certas memórias fiquem dependentes da droga. Muitas drogas fazem isso, fazem com que a memória vire dependente delas. Por exemplo, o álcool. Esse fenômeno se chama dependência do Estado e foi descrito por primeira vez em Ocidente ou no mundo por Charlie Chaplin. Ele fez um filme no ano 31, que se chamava, era um grande filme, que se chamava Luzes da Cidade. Luzes da Cidade, 31, City Lights, é isso aí, 31. Bom, e no filme tem o Carlitos, o personagem de sempre, o Carlitos vagabundo, mal vestido, fazia pequenas trapaças, coisas para viver, muito vivo, mas pobre. E aí, de repente, Carlitos se encontra com um milionário que estava bêbado. E o milionário bêbado, ah, Carlitos, meu amigo, teu beijo, abraço. Quando estava bêbado, o milionário reconhece a Carlitos como amigo. E a partir daí, sempre que ele estava bêbado, fica amigo de Carlitos. Leva ele para sua casa, o comida é uma festa que era fabulosa, e o Carlitos feliz da vida até fica dormindo na casa. Agora, quando passava a bebedeira do cara, ou seja, não estava mais com a influência direta do álcool, quem é este vagabundo aí? Não reconhece mais Carlitos. E não era mais amigo. Era amigo quando ele estava bêbado. Mas quando ele não estava bêbado, Carlitos não era mais seu amigo. Isso é dependência de Estado. Ele passa a se lembrar de Carlitos, meu amigo, quando está bêbado, quando está sob a influência do álcool. Mas quando não estava sob a influência do álcool, esse milionário não era capaz de reconhecer Carlitos como amigo. Mas isso é algo fisiológico, essa dependência? Sim, é fisiológico. E essas medicações não teriam, então, essa influência do álcool? Essas medicações quais? Digamos, essa da atenção, da ritalina. A da atenção, não. E nem essas outras... A ritalina pode facilitar isso, essa... A dependência, no caso. Aí pode ajudar a que a pessoa se lembre de uma memória quando está sob o efeito de ritalina e não se lembre quando não está. Pode acontecer isso. Agora, mais vezes, atrai memória. Por exemplo, se dá a ritalina... Mas é melhor explicar com o álcool, que é mais usado, né? E no filme aparece isso aí. E, bom, o indivíduo está com o álcool. O álcool passa a atuar como um estímulo em adição aos outros dessa experiência. Então, o álcool, para o indivíduo que está, no caso do Carlitos, ele gostava de uma florista, uma moça que vendia flores, que era cega. Aí, ele consegue, finalmente, o dinheiro, consegue, Deus sabe como, e consegue que a moça se cure. Quando a moça se trata, ele vai, toca o rosto dela, é uma cena de matar de moça. Ele toca o rosto dela e diz, esta é a moça. E ela reconhece ele. E aí, se dá conta que a moça se queriam. Até aí, o tato se unia com outros estímulos, a visão da pessoa, e aí passava a significar algo diferente. Isso, a droga, nesse caso, do milionário reconhecer Carlitos ou não como amigo dele, o álcool é um estímulo que se adiciona aos outros próprios dessa experiência. É o álcool, mas Carlitos dá, Carlitos é meu amigo. Carlitos sem o álcool, é Carlitos. O álcool sozinho, é o álcool sozinho. Mas junto a todos, é uma unidade nova, uma coisa conceitualmente nova. É Carlitos amigo meu, porque estou bêbado. Mas isso aí é uma questão, é uma deficiência da pessoa, que o álcool consegue fazer a criação, digamos, dessa memória? Se junta com um estímulo. A ingesta de álcool e a sensação que ele produz passa a ser um estímulo a mais. Que se junta com os outros de forma, uma formação, um aprendizado novo, uma memória nova. E o envelhecimento, né? Como afeta, como a memória, como o envelhecimento afeta, então, na memória? O envelhecimento? É. Eu gostaria de saber, não, mas o envelhecimento, se pensava que era pior alguns anos atrás. Eu posso dizer com 79 anos nas costas que, porque eu posso dizer que cada dia tinha que aprender mais coisas e cada dia tinha que guardar mais memórias. Cada dia me resulta mais difícil, porque são mais. E outra, porque meu corpo já não é o que era, é menos forte, tem menos capacidades bioquímicas que antigamente. Então, aí, isso é o que, por um lado, crescem as memórias, porque a gente, cada segundo que passa, cada milissegundo, vai incorporando informação nova e aguarda, às vezes, às vezes não. Tem que escolher, sabendo que guardou, tem que escolher o que joga fora. E, então, esse é um ato complexo, complicado, que, ao mesmo tempo, a idade, pelo deterioro que causa nos tecidos, dos tecidos nervosos e outros, joga contra. Então, a relação entre idade e memória é mais complexa do que se previa. Não é lineal, não é que ficamos mais velhos na nossa memória. Isso é o que se pensava até pouquíssimo tempo atrás. Mas tem que ficar exercitando daí. É? Tem que ficar exercitando para mantê-la. Tem que ficar exercitando o tempo todo. Então, aprender novas línguas. A forma de não morrer é correr sempre, né? Sim. É isso aí. Então, por exemplo, quando se fala aprender novas línguas, isso ajuda? Sim, isso ajuda, ajuda muito. Alguns conseguem, outros não. Alguns, o deterioro causado pela idade, pode ser físico, de diversos sistemas sensoriales e outros, pode ser grande demais. Mas, na maioria das pessoas, funciona. E estamos vendo isso, assim, na população como um todo. Por exemplo, o Alzheimer é uma forma de deterioro, etc., grande. Mas, que porcentagem das pessoas da minha idade tem Alzheimer? Não somos todos. Eu não tenho Alzheimer. Se estivesse, não estaria aqui. E procuraria outro para perguntar sobre a memória. Não a mim. Então, daí, não tenho. Agora, que porcentagem das pessoas tem Alzheimer? Isso também diminuiu. Até, digamos, 10 anos atrás, se pensava que 30 ou mais por cento das pessoas de 80 ou mais tinha Alzheimer. Hoje, sabemos que não. A dieta influencia alguma coisa na memória, doutor? É? A dieta influencia alguma coisa? Não que eu saiba. Não tem nada provado que eu saiba. A dieta, se for boa, equilibrada, vai ser favorável para que o cérebro funcione. E, portanto, para a memória. Mas, não conheço nenhum alimento que estimule a memória. Não se procurou isso, mas ninguém achou nada útil. Sim. E ao longo da sua experiência em pesquisa, como que o senhor avalia a evolução da tecnologia e da medicina para identificar alguns declínios cognitivos e também garantir a qualidade de vida quando se identifica. Eu gostaria de poder dizer que a medicina faz isso, sempre fez. Mas, também deveria dizer, então, que a medicina geralmente falhou. Porque estamos vendo que os corpos humanos que tratamos são cada vez mais resistentes. Cada vez parecem ser mais fortes. Vivemos mais anos. Quando eu cheguei ao Brasil, no ano 73, para ficar, a expectativa de vida do brasileiro médio era de 30 e poucos anos e agora é de 77. É uma diferença enorme. Duplicou a expectativa de vida dos brasileiros. E com a expectativa de vida veio capacidade de fazer uma série de coisas que antes de pensar não, está fora, depois que morramos vai acontecer. Não. Andam a cavalo, a pessoa de 80 anos. Dirigem orquestras, compõem música, correm. Então, isso não acontecia poucos anos atrás. É todo um mundo novo que está surgindo sob nossos pés, realmente. E mais forte, mais bem dotado para fazer coisas. E isso aconteceu, isso está acontecendo no mundo. E vai em caminho a continuar, não sei até que limite vai continuar. Haverá seguramente algum limite. Tudo tem limite. Mas, pergunto para Temer, se tudo não tem limite. Mas, mas é assim, né? E o mundo está mudando sob nossa vista, realmente. Muito. Então, todas essas informações, principalmente essa garotada que chega hoje e que faz muitas coisas ao mesmo tempo, isso interfere? Isso vai mudar a plástica do cérebro? Sim, sim. Todos conseguimos fazer mais coisas do que pensamos que era possível. Todos. Eu nunca pensei na vida que ia ser capaz de manobrar um telefone. E sim, sou ruim, mas consigo fazer. Nunca pensei em um aparelho extraordinariamente complexo. Até eu consigo. E tudo isso pode afetar na memória, positivo ou negativo, ou não se sabe? Positivamente, sem dúvida. Até agora não se demonstrou nenhum efeito. No Brasil existe um pouco a mania nacional de que temos mais informação do que podemos absorver o que temos, porque somos mais vagabundos do que queremos dizer. Podemos pegar toda essa informação que tem aí e bem mais ainda. Como qualquer americano ou inglês da Terra. Estamos igualmente capacitados para isso. Não somos burros. Assim, por natureza. Podemos fazer a mesma coisa que faz um francês aqui. E se vamos pensar que faz um francês, a mesma coisa que nós também. Visto de lá, igual. Assim, rapidamente, Alzheimer é o maior pavor, né? É o maior pavor, com injustiça. E, sim. E se fala muito que quem treina, quem lê muito, quem exercita muito o cérebro, que está fadado a ter Alzheimer, ele poderia só, digamos, adiar a doença? Isso chega a acontecer? O mundo adiou a doença. Porque você dizia há poucos anos atrás que 30% das pessoas, ou mais de 80, tinham Alzheimer. Agora sabemos que não, né? Pelo menos 80% das pessoas, depois dos 80, não têm Alzheimer. Tem alguma coisa, pode ficar meio, não sei, pode ter alguma alteração do humor ou alteração física que levam a eles a fazer menos coisas. Mas isso, de isso ao Alzheimer, existe uma distância, é outra doença, é outra coisa, outra patologia, não é outra doença. Doutor Esqueiro, infelizmente o tempo do programa esgotou. Quero agradecer muito a sua presença aqui, então... Muito obrigado. Até sábado no centro de evento da Fiergs, quem quiser conhecer melhor um pouco da memória e do cérebro. Vamos lá. Agradeço as colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Agradeço as colegas. Frente a Frente. Apoio Cultural Ipo. Instituto Pesquisas de Opinião.